Galera, episódio de hoje sensacional. Eu vim aqui na Fat Call, a hamburgueria que foi eleita a melhor hamburgueria de São Paulo pela Veja. Será que de verdade é uma hamburgueria boa ou é só marketing? Fala galera, tranquilo? Episódio de hoje, eu vou no Vaca Gorda, Fat Call, Fat Call. Lá foi considerado a melhor hamburgueria de São Paulo pela Veja. E aí, potencialmente, pode ser a melhor hamburgueria do Brasil. Porque se São Paulo é a capital das hamburguerias, faz sentido a melhor hamburgueria de São Paulo ser a melhor do Brasil. Pode ser uma verdade, né? Então, a gente tá indo pra lá agora pra conferir, comer, entrar, hambúrguer e sobremesa. Pra checar, pra ver se realmente foi marketing ou se essa hamburgueria é boa de verdade. Mentira, Fat Churongo tá parado. Você vai abrir o sinal aí, Fat Churongo. Bom, chegamos aqui no Fat Call. Fat Call ou Fat Call? Fat Call, né? Fat Call. Peraí, vamos ver a mulher do Google aqui. A mulher do Google vai falar pra gente aqui. Fat Call. Fat Call. Beleza. Estamos no Fat Call. Estamos aqui no Fat Call. Cara, a primeira impressão é de um lugar que poderia ser facilmente confundida com um restaurante de frutos do mar. Tem uma pegada clean, tudo branco, mesinha de madeira. Eu voltei de Paraty essa semana e o restaurante de frutos do mar na beira ali da Marina é exatamente assim, tá ligado? Tem uma pegada de restaurante de beira de praia. Cara, aqui é extremamente famoso, né? Vou olhar o cardápio aqui. Como a expectativa é alta, imagino que o preço também seja alto, né? Então a gente vai começar aqui com muita dor no coração, provavelmente. E aí eu vou pedir a Beef and Chips, entradinha, que é batata chips, roast beef. E a especialidade aqui, que é a tacoxinha, que é bem famosa. É uma coxinha de polvo. Duas unidades de R$23, não é barato. O Beef and Chips R$35 também, mas serve duas pessoas. Vamos ver aí como é que chega, tá show? E aí depois eu vou olhar aqui, vou pedir um sanduíche e um hambúrguer pra gente comer também. Show? Bom, chegou aí as nossas entradinhas Beef and Chips e a tacoxinha. Eu achei que a coxinha era menorzinha, não, mas ela era uma coxa, não era aquelas pequenininhas. E aí Beef and Chips, bem bonita, apresentação bem bonita, né? Que é um grana padrana em cima, uma maionese e uma rúcula. Muito top. Então bora aqui, ó, experimentar primeiro. Esse aqui eu tô mais curioso, então eu vou na que eu tô menos curioso. Chips com roast beef. Acabou ficando um maior tempão aqui, né? Que não chegaram juntas, acabou esfriando um pouquinho. Mas por culpa minha, não por culpa do restaurante. Então não tá tão crocante. Hum, tem um limãozinho aí. Comer junto aqui, ó. Limão, roast beef, grana padrana, maionese e rúcula. Hum, que bom. A carne é bem temperada. E falaram aqui que ela passa numa marinada, né? Então, olha isso aqui, ó. Bem bom. O limão faz toda a diferença. Toda a diferença. Bem saboroso. A carne, apesar de fininha, dá pra sentir que ela é muito macia, né? Mas você vai falar que se fosse carne dura, fininha, também ia ser macia. Mas dá pra sentir a textura. Muito boa. Excelente entrada. Bem servido, né? Agora, o que eu tô mais curioso é essa coxinha aqui, ó. E a coxinha, a massa dela, também é feita com caldo e polvo. Então, ela deve ser bem saborosa. Vamos abrir ela aqui, ó. Pra ver como é que tá a consistência disso. Ó, olha que sensacional. Dá pra ver que é bastante polvo. Dá pra ver que a massa mais escura que ela tem o caldo mesmo. Parece ser bem suculenta. Deixa eu pegar aqui uma das pontas. Ó. Tá que pariu. É um negócio bom. Porra, tamanho bom. Muito saborosa. Muito. Acho que eu acertei muito na pedida aqui das entradas. Ó. Eu nunca tinha vindo aqui, né? Eu não gosto muito de assistir vídeos de outras pessoas que vieram. O cara não interferia em minha opinião, nem nada do tipo. A minha pedida vai meio na intuição, né? Eu olho o Instagram do lugar e vai meio na intuição. Nossa. Muito bom. Câmara, desculpa, mas eu acho que eu vou ter que comer essas duas. Muito saborosa. Episódio passado, eu comi a empanada da borrateria, né? De polvo também. Também muito boa. Então, a coxinha de polvo também, muito boa. Se você tiver uma hamburgueria mais alto nível, né? Se quiser diferenciar, utilize polvo. Muito bom. Agora, terminar de comer aqui. E aí eu vou olhar os hambúrgueres. Eu vou tentar pedir alguma coisa mais robusta. Né? Um hamburgão. Talvez um sanduíche. Enfim, vou dar uma olhadinha ali no cardápio pra pedir. Mas cara, eu comeria mais... Seis dessas. Muito bom. Muito bom. Tô apaixonado na coxinha. E aí, se você quiser reproduzir essa coxinha de polvo aqui, tem polvo na Switch, que é nosso patrocinador aqui do canal, né? E aí, tem polvo na Switch, vende só os tentáculos, tá aparecendo aí no site pra vocês. Ou você pode comprar no delivery ou na casa. Muito top esse polvinho. Pra você poder fazer coxinha ou pra fazer a churrasqueira, como você quiser. Bom, já comemos as entradas aqui. A coxinha, vou ter que falar de novo. Muito boa. Tô até cheio. Eu comi uma e meia, eu deixei a metadinha ali. Pro câmera. Então, são 23 reais. Se eu dividir por dois, vão ser 11 e 50. Então, cara, tá muito bem pago numa coxinha de polvo. E aí, vamos pedir aqui os hambúrgueres. E assim, comparando lá com... Vou dar um exemplo aqui do Templo do Bacon, lá com o Big Kahuna. Que tem vários hambúrgueres com um monte de coisa diferente e tal. Aqui ele segue uma linha, assim, uma linha bem simples com alguns adicionais. Pelo menos eu olhando aqui, eu não bato o olho e falo assim... Puta, esse aqui é bem diferente, eu deveria pedir. Tem um molho diferente e tal. Agora não tem nada assim, ó meu Deus, um hambúrguer de polvo, por exemplo. Porque eu gostaria que tivesse aqui alguma coisa com polvo. Mas não tem. Então eu vou no que eu vi no Instagram e achei muito bonito. Que é o Prensadão. Na verdade ele é um hambúrguer, só que em vez de estar no seu pão de hambúrguer, é um pão de forma da casa. E ele vem muito bonito. Muito bonito. Então eu olhei lá e falei, caralho, é isso eu vou pedir. E aí, pra diferenciar, o que eu vou pedir? Eu olhei os sanduíches aqui e falei, vou pedir o hot dog. Da casa, né? E as coisas são de bastante qualidade. Então vamos ver como é que é esse hot dog daqui. Então foi isso, eu pedi um Prensadão, 39, e um Fat Dog, 31. Show? Vamos esperar chegar. Chegaram aí os nossos dois sanduíches, vamos dizer assim, né? Um, na verdade, é um hot dog e o outro é o Prensadão, que é um hambúrguer, só que na massa de pão de forma. Bem bonito, né? Apresentação bem top. Não sei se essa apresentação é a normal da casa. Nas fotos eu vi uma coisa mais cortada e pá e tal. Não sei. Vou perguntar. Mas aqui tá bonito pra caralho. Eu vou pedir, qual que eu como primeiro, câmera? Esse aqui primeiro? Câmera mandou, eu comei esse aqui primeiro. Então, se também deixar esfriando muito esse queijo, né? Eu pedi o ponto da casa, né? Dá pra ver que ele vem bem vermelhinho. Ó. Então a cebola caramelizada vem embaixo. O pão veio selado dos dois lados. Provavelmente com a manteiga, né? E o queijo bom também, porque ele, beleza, ele escorreu aqui, mas ele acabou dando uma endurecidinha. Isso é até bom, porque não fica cagando tudo. Então vamos experimentar. É só, ele é simples, pão, carne e queijo. Eu tenho a cebola caramelizada a mais. Com American Cheese, né? Bem cremoso. O ponto da carne pra mim. Peraí que tá sujo no dente aqui. A carne pra mim, ponto excelente. Toda essa junção aqui, muito boa. A cebola também dá um sabor fenomenal. Eu vou comer tudo, na verdade, já tô bem cheio. A coxinha foi muito pá. Então quando vier aqui, como uma coxinha só. Na verdade, pode dividir uma coxinha com uma pessoa que dá pra entrada e já tá bom. E agora, acho que eu nunca pedi em nenhum episódio o dog do lugar, né? Mas, aqui pra diferenciar. E aí aqui, ó, um picles de pimenta de cheiro, né? Então é bem diferente. Um bacon em cima. Salsicha suculenta. Não é seca, ó. Muito boa. É uma salsicha que passou do ponto. Salsicha saborada. A junção de sabores ali é boa também. Um bacon cheio que veio pouco, talvez seja pra não roubar muito sabor. Pico de pimenta de cheiro bem interessante. Molinho bom. Mas... Achei mais piada do normal, né? Esse daqui eu gostei bastante. Esse daqui eu gostei bem mais. Preferi ele, inclusive. E tem opção desse daqui. Eu quis pedir um com a carne mais robusta. Mas foi um prensadinho. Essa carne aqui é 180 gramas. Tem um prensadinho que é com a carne de 90 gramas. Então vem aqui, ele vai ver bonitinho. Mas, enfim. Sensacional. Gostei pra caralho desse aqui. Esse daqui eu achei bom. Normal. Não que eu pediria de novo. Mas esse daqui... Com certeza eu pediria. Muito bom. Tudo correto, né? Acho que aqui tem uma influência bastante forte asiática, né? Eu acho que um dos donos... Ele... É asiático. É um cara que já comeu em um monte de lugar. Capricho e aperfeição ali do... Do asiático, que é bem influente aqui. Muito top. E aí, deixar pro... Câmera dar umas mordidas aqui. Já vou ver aqui a sobremesa que eu vou pedir. Pedi a torta Twix. Vamos experimentar essa torta Twix pra ver como é que é. Vamos pedir tudo, né? Entrada, sanduíche e a sobremesa. Já tô aqui, já, filho. Agora é pedir tudo. Mas, enfim. Até agora, coxinha de polvo sensacional. E o prensadão, muito bom. Ainda boto a coxinha de polvo acima de todos os aqui. É coxinha de polvo, muito top. Vamos pedir a sobremesa aqui. Na Swift, quem quiser fazer hambúrguer, em casa. Tem hambúrguer lá da Gran Reserva, que é 200 gramas. É um hamburgão bem grande. Vende o pão lá também, o pão rusco. Eu acho muito top. Então pode ir lá na Swift e garantir. Nossa, patrocinadora tem de tudo, irmão. Então, se você quiser que eu venha em casa, pode ir lá comprar. Bom, chegou aqui a torta Twix. Bem bonitinha. Ó, bem cortadinha. Apresentaçãozinha bonita também. E aí, agora vamos experimentar. Eita papai. Bem boa. Bem boa de verdade. Não sei se eu vou conseguir falar o que eu tô querendo, mas tipo, fácil de comer. Eu achei que o meinho aqui ia ser bem maçudo, bem doce, mas não. Parte do amendoim, né? Amendoim não, é caramelo. Caramelo, chocolate, muito boa. E a sensação que eu tô comendo algo muito leve. Mas não tá, né? E olha que bonitinho, ó. Caramelo, biscoito, chocolate. E desmancha mesmo na boca. Mais fácil de comer do que o Twix. Bom. Deixar um pedacinho aí que o câmera ia comer também. E aí, enquanto isso... Enquanto isso, eu pedi a conta. Vou mostrar a conta aí pra vocês, né? Bom, essa tortinha de Twix tá sensacional. Tem na Swift, né? Na Swift tem tudo, irmão. Tem a tortinha de churros. Tortinha de churros muito top. Tá aparecendo aí. Cara, garanto que você vai curtir. Então, se você não tiver comendo essa tortinha de Twix, pode ir lá comprar essa tortinha de churros, que na Swift é sensacional. Bom, chegou a continha aqui, né? Deu 1,64. O que eu pedi aqui serve duas pessoas muito bem. A três. Tanto é que eu e o câmera comemos aqui, cara, só a entrada já me deixou satisfeito. Então aqui eu dei uma mordida em um, uma mordida em outro. A sobremesa estava muito boa, eu comi quase tudo. Mas, cara, dá uma boa pra comer três pessoas ali. Se você dividir, ainda mais com essas duas entradas. Cara, a coxinha era muito bem servida. Eu fiquei impressionado. E aí deu 1,64,98. Ah, e aí aqui deram de presente pra gente aqui a torta Twix. Então tem um cancelado aqui. Então provavelmente não tá somando aqui. Mas enfim, total por pessoa daria 82 aqui. Então preço justo, né? Pra você comer bem. Na verdade dava comer três. Não daria mais barato que isso daqui. Então muito bom. Não tá um preço tipo, oh meu Deus, absurdo. Mas novamente, também não tá barato. Essas casas de fato não são casas pra pessoas que não tem um poder aquisitivo mais alto. Tem que ser médio pra cima ali pra poder vir nessas casas. Porque se você pede aqui um hambúrguer quase 40 reais, não é tão barato. Mas também não acho absurdo de caro. A coxinha, 21 reais. Vem duas. Eu achei barato. Por cento de polvo. Tá muito boa. De tudo, 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 tudo. Achei a coxinha fenomenal. E essa torta aqui do Twix do final. Cara, muito top. Se é a melhor hamburgueria de São Paulo, se é a melhor hamburgueria do Brasil, eu não sei. Mas é uma hamburgueria muito boa. Então não sou eu que falei. Foi a Veja que falou. Que é a melhor hamburgueria de São Paulo de 2020. Acho que em 2021 não sei se você já teve. Mas em 2020, 2021. Eu acho que no Instagram da hamburgueria tá 2020, 2021. E cara, muito bom. Tudo muito saboroso. Tudo muito gostoso. Aqui em São Paulo tem muita coisa boa. Muita, muita, muita coisa boa. Quem é de São Paulo sabe que, tipo, hamburgueria boa tem, tipo, uma casa na esquina. E são boas pra cacete, tá ligado? Agora, sabe falar que é a melhor? Tipo, sem que ir em muitas. Mas, cara, pode ser uma forte candidata ser melhor assim. Muito boa. Muito gostoso. A casa pega, assim, as coisas normais de lanchonete. Pá! Dá um plus com a gastronomia mais sofisticada. Então, né? Uma coxinha de polvo. Um hot dog, puta, com uma salsicha bovina e tal. É diferente. Os hambúrgueres, puta. Num pão de forma, mas, cara, totalmente diferente. A beef and chips também. Na teoria, arroz de bife com batatinha. Mas aí tem tudo ali. Aquele, a grana padano com limão. Então, cara, são, na teoria, coisas relativamente simples. Com um raio gourmetizador, mas não no mau sentido, no bom sentido. Fica bom pra caralho. A própria torta Twix. Você pegou um doce e transformou numa torta que ficou muito boa. Melhor que o Twix, inclusive. Sensacional a hamburgueria. Voltaria e voltarei, com certeza. E aí fica a recomendação minha aí, que vale muito a pena vir aqui. Episódio de hoje chegar ao fim. Curte, comenta, compartilha. Faz de tudo aí. Me segue no Instagram, arroba o BBQ King. Lá eu falo muito de churrasco. Então, pode dar um toque lá, que eu dou muita dica de churrasco lá no Instagram. Fechou? Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.